Quem visita o interior do Maranhão sabe de um problema sério. Na capital acontece todo dia, mas no interior também é muito grave. Bancos lotados, casas lotéricas também, é uma dificuldade muito grande. E os Correios, que é um banco postal, a situação também é muito difícil. Estou em Granjaú do Maranhão. Olha só como é a situação dos Correios aqui. Todo dia assim, pessoal? Todo dia esse sufoco. Para resolver alguma coisa, vocês chegam aqui que horas? Quatro horas. Quatro horas? E que é da madrugada? É mesmo? Pois é, agora a gente sabe que não é problema do funcionário, né? É uma questão nacional, né? E aí vocês ficam aqui numa perreia para resolver alguma coisa. Mostra a parte interna aí, dá para você mostrar. Olha o sufoco aí que é conseguir o atendimento. Nós estamos nos aproximando das 11 horas da manhã. 12 horas da manhã. Essa é a situação dos Correios da cidade de Granjaú. Às vezes a boa vontade de quem trabalha não consegue resolver o problema de atendimento com mais rapidez. As pessoas chegam aqui de madrugada e muitas delas voltam porque não aguentam enfrentar essa fila que tem outras atividades durante o dia. É assim, banco, em algumas casas lotéricas também espalhadas pelo Estado. Essa é a dificuldade. Os bancos que existem, o banco postal é essa condição. Marcel Lima, na NET com você.